Olá, uma ótima tarde para vocês. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Jaime. Estava prevista na agenda da presidenta Dilma Rousseff a participação dela na cerimônia de assinatura de atos da primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, que ocorreria às duas e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto. Mas esse evento foi transferido para o Ministério da Justiça. A presidenta Dilma não vai participar do evento. E hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff assinou uma medida provisória que prorroga os contratos com os médicos brasileiros formados no exterior e os estrangeiros que participam do programa Mais Médicos. A presidenta Dilma disse que a permanência desses profissionais será estendida por mais dois anos. A medida provisória que eu assino hoje, que vai sendo encaminhada ao Congresso Nacional, ela se transforma numa medida complementar ao programa Mais Médicos. Na verdade, ela é o Mais Médicos, ponto dois. Com ela, nós fazemos, nós tomamos algumas providências. Primeira, nós igualamos as condições de participação no Mais Médicos para médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior. Todos que participam do programa poderão, a partir de agora, atuar por três anos e renovar sua permanência por mais três anos. Corrigindo, então, são por mais três anos e não dois anos, como eu falei agora há pouco. E no discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que a sua luta é pelos votos dos brasileiros e para preservar conquistas históricas. O que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a Agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. Golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment. Se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aquele 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou hoje na Comissão Especial do Senado que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ele reafirmou que não houve crime de responsabilidade e que a inocência da presidenta será provada no futuro. Esse processo também vai ser objeto de análise pela nossa história. Eu considero não haver base legal para o pedido de impeachment da presidenta da República. Na edição dos decretos, cabe ressaltar que essa decisão foi amparada por pareceres das áreas técnicas competentes do governo. A decisão é compatível com a lei orçamentária de 2015. A decisão é compatível com a lei de diretrizes orçamentárias de 2015. A decisão é compatível com o entendimento pacífico até então no TCU e nas áreas de gestão orçamentária e financeira, porque ela segue exatamente o que tinha sido feito em 2009. O questionamento do Ministério Público junto ao TCU, que foi feito sobre esses decretos, ainda estava em avaliação pelo próprio TCU. Essa interpretação pode até mudar. Eu não acho que é uma interpretação adequada, mas ela pode até mudar. Mas, se mudar, ela tem que ter efeito para a frente. E o mais importante, a meta fiscal é anual. A meta fiscal foi cumprida. No mesmo dia de aceitação do pedido de impeachment, com base em outras coisas, nesses decretos, a meta foi mudada. E a própria mudança da meta validou todos esses decretos. Começa oficialmente amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É o dia D de mobilização em todo o país. Devem tomar a vacina crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tem como público-alvo um total de 49 milhões e 800 mil pessoas. E a meta é imunizar pelo menos 80% dessa população, considerada de risco para complicações por gripe. Desde o início de abril, o governo federal envia doses aos 22 estados que decidiram antecipar a vacinação. Mais de 30 milhões de doses já foram entregues. E mais duas remessas vão ser enviadas aos municípios. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também estão entre os grupos que vão receber a vacina. O primeiro simulado online do programa Hora do Enem acontece neste sábado, 30 de abril. O teste é um recurso oferecido pelo MEC aos 2 milhões e 200 mil estudantes do último ano do ensino médio. Quem não tem acesso à internet em casa pode utilizar os 120 mil pontos oferecidos em todo o país, em universidades e institutos federais. O teste pode ser feito também em instituições particulares e comunitárias e escolas estaduais de ensino médio. Nesses locais, o horário de início do exame está previsto para as 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. A plataforma Hora do Enem disponibiliza simulados e videoaulas com a finalidade de auxiliar na preparação dos estudantes que disputam uma vaga nas universidades em todo o país. Os simulados seguem o mesmo formato das questões do Enem. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.